Olá, sou o Levi Gasparinza, diretor musical do Jornal Ibiza Online. Estou aqui, City Bank Hall, para assistir o show do Forza The People. Mas antes, meu irmão, tem uma fila animal de gigante. Porque, imagina, 5 mil, 10 mil pessoas entrando hoje e tem dois bilheteiros para entrar, cara. Esses caras não têm noção, mas de qualquer jeito, esquece isso. Vamos para o show, porque Forza The People é um nome em homenagem ao vocalista Mark Foster. O cara é muito bom. O cara começou a história em 2008, mais ou menos, a banda. Em 2010, o cara lançou um disco, Pumper Up Kicks. Deu de graça na internet, a música estourou no mundo todo, fez muito sucesso. E, bom, vamos assistir os caras ao vivo aqui. Mas antes, bandinha britânica alucinante chamada Bastille. Vamos para lá. E, bom, vamos assistir os caras ao vivo. E, bom, vamos assistir os caras. Primeiro comentário, show do Bastille, muito bom. Os caras, um power pop britânico, mas os caras muito afiados, assim. Em geral, uma banda que desponta na Inglaterra é porque realmente os caras são muito bons. Ao vivo, principalmente. E o cara foi para a galera, como você vai ver essa imagem agora. E o cara foi para a galera, curtiu para caramba. Ele estava bem vibrando, assim. E depois, Fausto de Pico apareceu. Cara, tocou todas as músicas dos dois discos dele. O cara é muito bom, vivo, muita presença. Acho que, achei que o Beez, ele... Ele perdeu um pouco o punch do restante do show, mas foi muito bom. Gostei pra caramba. Destaque para o baterista que foi colocado na lateral, que eu achei legal. Que, em geral, fica no fundo do palco e foi bem interessante. Bom, fim da maratona, Golapalooza. Não vou dessa vez, mas eu vi tudo por aqui antes. E, cara, muito bom. Muito bom. Os quatro shows na semana, alucinante, faz bem. Então, valeu, seu Levi Gasparian, setor musical do jornal Ibiza Online. Mais um showzinho aí, agora, indo para casa. Bom, amarradão.